Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Juliana Abelha aqui juntamente com a minha esposa Kátia. Hoje pessoal, a gente vai estar transferindo esse enxame aqui do método palm para o método lantroche, que é a caixa normal, está em cima da outra ali a mão, mostra o pessoal. Esse método aqui pessoal, a gente usa para multiplicar enxame, controle de temperatura, produção de rainha. E aí esse projeto dessa piária aqui, não é tudo método palm, a gente transferiu esse enxame para cá, ele estava só o núcleo, a gente entrou com a alimentação e fomos colocando esse sobrenúcleo e esse sobrenúcleo na florada silvestre, e ele até estocou o melzinho naquele período. Mas só que agora a gente vai colocar ele para a caixa padrão, que a gente vai iniciar uma florada de café. Então eu vou mostrar para vocês como está o comportamento desse enxame, como que ele está e como que ele vai estar dentro da caixa padrão, e depois a gente vai mostrar como que vai ser a produção dele. Espero que tenha muita abelha. E a gente quer, se não tiver quadros de cria, mesmo tendo aqui, a gente quer doar para um enxame que está um pouquinho mais fraco ali. Na verdade ele está com quatro quadros, então a ideia é pegar cinco quadros daqui e colocar ele dentro da caixa padrão. Tá bom? Então a gente vai aproveitar esses cinco de cima e dependendo da situação a gente coloca até uma melgueira mesmo. Sim. Eu vou trabalhar mais atrás aqui. Tem bastante abelha, muita abelha trabalhando. Vamos ver se tem abelha aqui. Vamos ver. Ah, está lindo. Tem abelha? Está bonito, hein? Está do jeito que o apicultor gosta. Então pessoal, a alimentação, ela só foi para crescer o enxame. Então aqui em cima não teve alimentação, tá? Se eu quisesse colher, eu poderia colher. Mas a gente vai colocar para o quadro, igual eu falei com vocês. Esse alimentador eu já vou levar ele embora. Ele vai nem querer essa ideia. Vai querer mesmo não. Não adianta pessoal, ele desenvolve muito rápido. Ele nesse sistema aqui, vou mostrar para vocês. Se eu quisesse colocar ele para produzir mel agora. Nossa, olha isso, que lindo. Como é que eu vou colocar ele para produzir mel, né? Você vai ter que escolher os quadros de cria e ir colocando os de cria. Isso. Já pensou? Dez quadros de cria, hein? Nossa, essa rainha é boa, hein? E aí, amor? Show. Pessoal, fala aí do método. Se é top ou se não é? O método é bom, pessoal. Método muito bom para trabalhar. Desenvolver enxame para florada. Nossa, pessoal, o que é mel, amor? Aqui, ó. Aqui é mel, ó. Mel operculado. Mel verde, né? Que está entrando agora. Lá a gente já tem dois quadros. Eu preciso levar mais alimento para o outro enxame lá. Um quadrinho assim também, ó. Nossa, larvinha. Muita larvinha, tá, amor? A rainha está trabalhando muito bem. Não é tão interessante eu levar essas larvas para lá. Tá? Mais alimento mesmo. Vamos ver os quadros de barro. Qual foi a prioridade? Em cima, né? Vamos ver qual foi a prioridade. Eu acho que vai formar um ninho bacana, né? Ali. Nossa, a rainha está dando um show, amor. A brilha está nascendo. Larva e ovo. É um ciclo assim, perfeito, ó. Perfeito. Perfeito. Colocar no centro os quadros de cria aberto. Muita cria para nascer também. Larva e ovo com força. E elas colocam até no canto, tá, pessoal? Você deixou um de larva e ovo lá também. Aonde? Lá, né? Mas aquele é pouquinho. Eu que qualquer coisa eu vou colocar ele lá no outro inchando. Espero que esse seja alimento só. Alimento. Só alimento. Então vamos fazer esse aqui, ó. Vou deixar ele aqui por enquanto. Tomara que esse seja alimento também. Cola. Quanto mais alimento levar para lá, vai ser melhor. Será que vamos derrar, hein? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Aqui eu já vou entrar lá, ó. Vocês veem o quadrinho aqui, ó. Era um quadro de melgueira. É onde a gente usou para fazer a multiplicação, ó. Por isso que ela subiu. Será que são todos de melgueira? Não. Acho que foi os quadros de melgueira que a gente usou para fazer a multiplicação. É, esse é todo de melgueira. Então vai ter que ser os dez deles. Vai dar certo, hein, pessoal. E ela subiu, ficou lá em cima, tá? Sim. Subiu. E tem abelha, tá, amor? Vai dar certinho. Hã? Vai dar certinho os dez quadros. Vai dar certinho os dez quadros, hein? O que que acontece, pessoal? Quando a gente não está usando tela e a abelha sobe para a melgueira, a gente aproveita. Eu não estava lembrado o que era. Eu vou até mostrar que é muito interessante. Muita abelha, deixa eu mostrar para o pessoal lá um pouco. Não posso demorar? Faz a rainha. Faz a rainha. Eu vou deixar para a rainha não voar. Ó. E aí, a gente achou que levar os quadros para lá, né, amor? É, achamos. Achamos errado. Você vê que o chame está com a coisa marrida. Aqui é pólen, vou deixar como penúltimo. Deixar ele como penúltimo. Um quadro de cria qualquer. É o outro. Esse aqui. Esse aqui. Esse também. Ah, não. Alimenta. Esse vai ser o do canto. Ó. Esse aqui. Então, deu três, seis, nove. Porque ele tinha um alimentador. Porque ele tinha um alimentador. Então, vou pegar um quadro lá. Para a gente colocar aqui. Um minutinho que eu vou pegar um quadro. Muita abelha. Muita, muita, muita. Ó. Lâmina de cera, né, amor? Aham. Porque aí eu vou colocar a cera puxada no outro enxame. Então, já que a gente não conseguiu colocar. Então. Agora. Esse enxame eu não vou estar usando a telescredora. Sacode aquele sobrenudo aí, amor. É, eu vou sacudir as abelhas. E? Ah, não pode até estar aqui, né, amor? Pode. O alimentador fica cheio de abelha, né? É mesmo, hein? Puxou aqui. As abelhas tranquilas, parece, né? Não, acho que é muita abelha nova, né, amor? Porque já vai começar a ir pro campo agora. Começar. Acertou. Muita abelha nova, amor. Ó. Muita abelha nova. É... O material tem o cheiro, né? Sim. Deixa eu pegar aqui lá. Deixa eu ver. Olha do lado de abelha. A gente não vai colocar a tela agora, tá, pessoal? Ó, tem um espaço abelha ali embaixo, então não vai amassar a abelha, tá? Depois a gente vai colocar a tela, tá, pessoal? Me chama igual esse aqui. Uma telinha vai produzir com força, né, amor? Uhum. Tampa. Esconde a tampa. Então, ó, eu achei muito interessante, o que que acontece? Tudo questão de temperatura e espaço. Tinha temperatura mais fria, que tava aberto o ovado ali embaixo, e lá embaixo tava mais frio. Qual foi a prioridade? Lá em cima. Em cima tava mais quente. Olha aqui. Provavelmente era pra elas fazer o quê? Colocar postura, colocar mel, ó. Não tem nada. Não tem ovo. Não tem nada. Não tem néctar, não tem nada. Não tem nada, ó. Ó. Nem néctar. Nem sujar os quadros, pessoal. O que que era esses quadros, ó? Isso aqui era alimento e cria. Era cinco quadros de cria, que tinha uma melgueira. A gente, a partir daqueles cinco, desses cinco quadros aqui, a gente colocou no núcleo, fez a puxada, agora que a gente tá relembrando. Por isso que é muito importante vocês anotar, tá bom? E aí, como a gente mudou o apiado de local, e aqui a gente não tinha feito a revisão do núcleo. A gente transferiu aqui uns vinte e poucos núcleos, mas esse aqui ficou pra transferir. E a gente tinha feito um enxame a partir dos quadros de melgueira. Tem vídeo aí no nosso canal. Multiplicação com quadro de melgueira. Onde a gente sacudiu as abelhas, tem tudo aí, tá bom? Então, é isso aqui, ó. Agora já tem vocês viram um super enxame. Com nove quadros com cria, né? Dois tinham um pouco de alimento. Olha que coisa linda, né? E a gente vai mostrar o desenvolvimento. Isso aqui, pessoal. Agora vai bombar, tá? Na verdade, tipo assim, tem muita abelha. E tem muita abelha pra nascer, tá? Então o enxame foi muito equilibrado, tá bom? Vamos aguardar ver os próximos vídeos. Ver o desenvolvimento desse enxame. De outros enxames de resgate também que vocês estão acompanhando, tá bom? Gostou do vídeo? Deixa o like. Se inscreve se você não é inscrito, tá bom? E vem fazer a parte da família Juliana Abelha. Sucesso a todos aí. Fiquem com Deus.